Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Fabiana Nogueira e no vídeo de hoje eu vou fazer ideias lindas com esses potinhos de maionese. E se você gosta de ideias assim, fáceis, com matérias recicláveis, é claro que eu já vou pedir o seu like. Aproveita e se inscreva aqui no nosso canal, que toda semana tem vídeos novos. Vamos então para o nosso passo a passo? E para começar esse projeto, eu separei aqui esses dois potinhos de maionese, eles já estão lavados, higienizados, prontos para serem usados. Vamos iniciar retirando os rótulos, eles vão ficar assim. E agora que já estão sem o rótulo, vamos fazer a decoração. Vamos iniciar pela tampa. Vou colar esse EVA azul marinho na tampa, lembrando que o outro potinho menor, a tampa é azul, porém eu quero que esconda aqui a parte da propaganda da parte de cima aqui da tampa, então por isso que eu vou colar um EVA. E o EVA que eu estou usando é um EVA um pouquinho mais escuro aqui, que é a tonalidade da cor da tampa. Então vai ficar perfeito mesmo sendo colado o EVA. Vamos recortar aqui essas sobrinhas que ficaram de EVA. Eu sempre gosto de recortar um pouquinho maior mesmo que a tampa, para poder ficar aqui o recorte rente à tampinha. Então eu gosto de recortar rente à minha peça. Então por isso que eu faço assim. Aqui agora nós vamos colar essa tirinha de EVA na parte aqui da tampa, para poder fazer aqui o acabamento. E aqui, gente, nós vamos ir colando as peças. Observe que vai ficando aqui um bom acabamento, porque eu estou passando uma quantidade de cola suficiente. Observe para não passar muita cola e não ficar sobrando cola aí, não ficar com acabamento grosseiro. Essa parte do trabalho é importante para ficar aí com um acabamento bonito e no caso, né, se você for fazer para presentear ou até para usar na decoração da sua casa, ficar aí uma decoração bem bonita. E agora aqui que eu já finalizei essa parte, vamos recortar as sobrinhas que ficarem na parte de cima. E aqui eu vou fazer esse mesmo processo na outra tampinha. Aí nós vamos ter os dois potinhos iguais. E agora aqui que os meus dois potinhos já estão prontos, agora nós vamos fazer a parte aqui da decoração do restante do pote. E aqui essa parte vocês podem usar um EVA estampado, como eu vou usar. Olha só, gente, que perfeito esse EVA. Esse EVA aqui, inclusive, foi eu que fiz. Se você ainda não assistiu o vídeo onde eu ensino como estampar o EVA, te convido para assistir. Dá uma olhadinha nos vídeos antigos, coloca aí Fabiana Nogueira, como estampar o EVA, que vocês vão aprender técnicas incríveis de decorar aí o seu EVA e deixar os seus trabalhos mais lindos. E é uma técnica super fácil e dá uma valorizada no trabalho, porque olha só que lindo que ficou esse trabalho com esse EVA. E agora aqui que eu já colei o EVA no meu potinho, vou repetir esse mesmo processo no outro potinho. E aqui vamos ter os meus dois potinhos já prontos. Agora nós vamos colar essas tirinhas de EVA aqui na parte de cima e na parte de baixo do meu trabalho. Lembrando, gente, que esse EVA que eu estou usando é o mesmo EVA que eu usei aqui na parte da tampa, porque eu queria que ficasse aqui combinando. E a coroa aqui do desenho do tecido, se você observar, é a mesma cor do EVA também. Então, vai ficar uma combinação perfeita. E esses potinhos aqui, vocês podem guardar algodão no potinho maior, no potinho menor vocês podem guardar cotonetes. E só assim já ficou muito fofo, né? Ficou muito lindo. Mas eu tenho aqui essas pérolas adesivadas, então eu vou colar elas aqui na parte de cima da tampa. Que aí já fica aqui bem decorado o trabalho. E fica um trabalho bem delicado, bem bonito. Eu acho que super combina com um quarto de bebê, usando essa estampa de tecido. Mas você pode fazer com a estampa aí que vocês tiverem de tecido, que eu tenho certeza que vai ficar lindo também. E aqui finalizada a colagem das pérolas, nós vamos escolher um puxador para colocar aqui nesses potinhos. É claro que você pode usar um puxador liso, né? Uma pérola lisa ou então uma pérola craquelada. E olha só, gente, que perfeição é essa pérola. Vou colar essa pérola aqui na parte de cima dos meus potinhos para usar como puxador. Na verdade, esse puxador aqui é mais decorativo, porque os potinhos são de rosquear. Mas dá super certo e dá uma valorizada aqui no trabalho. E olha só que ideia linda com esses potinhos. Ficou aqui um lindo kit higiene, uma ideia fácil, fofa, que serve para decorar quarto de bebê, quarto de criança. Se você gostou, não se esqueça de deixar o seu like. O seu like é importantíssimo. Aproveite para comentar aqui nos comentários e me falar o que você achou dessa ideia, se quer mais ideias com esses potinhos. E para o nosso próximo projeto, separei aqui mais dois potinhos de maionese. Já estão lavados, higienizados, prontos para serem usados. Vamos iniciar retirando o rótulo, eles vão ficar assim. E agora nós vamos separar um EVA para fazer a decoração deles. Separei aqui um EVA azul e um EVA rosa. Observe que eu fiz várias marcações aqui no EVA, pois eu quero fazer uma franjinha com esse EVA. Então, aqui nós vamos precisar de uma tesoura bem afiada para não picotar o EVA. É importante essa parte do trabalho, hein, gente? Faça isso com uma tesoura bem afiada, porque senão acaba mastigando o EVA. Por mais que o EVA é um EVA com glitter, tem que observar aí para ficar com um acabamento do seu trabalho. E a medida desse EVA é 22 por 10 centímetros. Então, se o seu potinho de maionese for do menorzinho igual ao meu, vai dar certinho essa medida. E aqui, feita a franjinha, olha só como que ficou lindo. Vou retirar a tampa aqui para poder fazer a colagem. Aliás, posso até colar aqui junto com o potinho, não tem problema. E aqui, gente, passe uma camada generosa de cola quente aqui para poder colar bem o EVA e não se soltar depois. Então, aqui é só passar a cola. Apertando bem com as mãos, nós vamos colar o EVA rosa em um potinho e o EVA azul no outro, para fazer aqui duas ideias. No rosa e no azul, que aqui são lembrancinhas de festa. Uma ideia bem fofinha que serve para presentear, colocar docinhos, balinhas dentro, as crianças amam. E o melhor é que nós vamos usar a transparência do potinho e vai ficar aqui uma ideia bem fofa. E agora que eu já terminei de colocar aqui o EVA na parte de cima da tampa, olha só, tirei até a minha base de corte, que ela é azul, não estava dando para ver aqui as cores do trabalho. Agora, acho que dá para ver melhor o rosa e o azul. E olha só, escolhi aqui o tema do Pato Donuts e da Margarida. Gente, olha só que tema fofo. Vamos fazer um sombreamento aqui no nosso rótulo de personagem. Então, vou colar o EVA. Vou deixar uma sobrinha aí de meio centímetro das cores aqui do EVA, né? No rosa e no azul, para poder ficar aqui um rótulo mais bonito. Porque senão fica um rótulo muito básico, então por isso que eu gosto de fazer assim. Mas é claro que se você não quiser, você pode colar só o rótulo ali no potinho e já fica lindo. Mas assim, eu te garanto que o seu trabalho vai ficar bem mais chamativo, o pessoal vai amar aí que você fizer desse jeito. Vai ficar mais bonito. Eu sempre quando faço as festinhas aqui em casa, eu gosto de colocar de duas até três camadas aí de EVA. Eu acho que fica muito bonito. Agora, gente, eu separei esse lacinho de cetim, que eu já até ensinei a fazer aqui no canal. Esse lacinho é bem facinho. E vamos colar aqui, colar não, vamos fazer a colocação dele, né? Prender aqui, dar um nozinho na parte de trás. Observe que eu coloquei uma mantinha de strass aqui na pontinha. E coloquei também um pedacinho de EVA, para poder dar uma decoração aqui no lacinho de cetim, deixar ele mais bonito, mais com cara de festa. E agora é só colar o rótulo do personagem. Vamos fazer aqui algumas estrelinhas para colocar com esse furador de estrelinhas. No da margarida, eu vou fazer com o furador de coração. Eu achei que ficou muito fofo também. Recortada aqui as estrelinhas, agora eu vou colar aqui no meu potinho. E já vai ficar uma ideia muito fofa, muito delicada. Vou colar com a cola quente mesmo, mas pode ser com a cola instantânea ou com a cola universal. Gente, essa parte do trabalho dá vida aqui ao potinho. Porque observe que o potinho transparente vai ficar aqui com essas estrelinhas, mas vai dar uma vida, um ar assim. Eu adoro a transparência dos potinhos. Assim fica muito fofo. Eu gosto bastante. Acho que dá uma vida nova aqui ao potinho. E lembre-se, o pessoal geralmente joga esses potinhos fora sem pensar duas vezes. E dá para fazer muita ideia linda. Aqui eu já colei as estrelinhas. Como eu falei para vocês, aqui o da margarida, eu vou fazer com o furador de coraçãozinho. Tem aqui em casa furador de bolinha, furador de estrelinha, de borboleta e de florzinha. Mas achei que o de coração ia ficar mais fofo. Olha só que lindo. E é esse furadorzinho aqui. É um kit que vem com esses furadorzinhos pequenininhos. E vocês encontram para vender na internet. Os trabalhos ficam muito mais bonitos com esses furadorzinhos. Então, se você gosta de fazer lembrancinha de festa, vale a pena investir aí nesses furadores. Olha só que lindo que fica. Vou finalizar aqui essa outra lembrancinha. E agora aqui as minhas duas lembrancinhas estão prontas. Se você gostou dessa ideia, quer ver mais ideias aí com potinhos de maionese, não se esqueça de deixar o seu like e de comentar aqui nos comentários, me falando, Fabi, quero mais ideias. Que com certeza eu vou trazer, tá bom? Um super beijo e até o próximo vídeo.